E aí galera, tudo bem com vocês? É o seguinte, a história que eu vou compartilhar aqui pra vocês é de uma pessoa muito bacana que foi na viagem, mas ela tem medo extremo de palhaço Mas gente, é o seguinte, foi uma viagem bacana, ela viajou a viagem todinha com o olho fechado, eu pedi pra tirar a peruca, ela não quis eu pedi pra tirar o nariz, ela também não quis, e assim fomos com a luz toda acesa que eu peguei e fui conversando com ela, entendeu? Eu quero que vocês assistam, bacaninha, entendeu? Vou botar a viagem toda porque ela pediu, ou foi o marido dela que pediu Inclusive a viagem ficou mais top porque o marido dela tava aqui dando suporte na viagem Você tá entendendo? Porque senão não seria tão bom porque eu ia ficar constrangido Uma pessoa dentro do meu carro com medo de mim, não ia ser legal, né galera? Mas eu quero que vocês deixem o comentário, analisem o que deve mudar o que ela precisa pra poder se libertar do medo dela Dá pra ver no meio da história que o medo dela foi criado por ela mesmo, entendeu? Da ilusão, é uma coisa que realmente não existe, entendeu? Pelo jeito que ela me falou, tá entendendo? E eu acredito nela porque eu já tive algo semelhante assim só que eu enfrentei meu medo e tô aqui e não tenho medo de nada Só tenho medo do cartilho de Deus porque esse sim, beleza galera? Vou aguardar o comentário de vocês e vou botar o vídeo lá Assistam, assistam do começo até o fim Talvez não tenha parte engraçada, mas deve ter coisas interessantes lá, beleza? Um abraço pra vocês, até mais E aí, boa noite Que que foi? Ela não gosta de palhaço Ela não precisa gostar não, ela só precisa de entrar dentro do carro E eu não sou, eu não sou palhaço Tá vindo algum palhaço aqui? Nem eu, ó Boa noite, senhora Tudo bem? Olha pra câmera aqui, ó Ó, gente, a mulher tá entrando de costa Porque diz ela que eu sou um palhaço Olha pra vocês verem A blusão que eu tirei a peruca Eu tirei a peruca Boa noite Boa noite, tudo bem com a senhora? Como é que é o nome da senhora? Tchau, gente É só clicar no aplicativo Vai ter um vídeo mais tarde Tô, moleque E o detector de chifre tá brilhando aqui, ó Tem um detector de chifre aqui dentro do carro Tchau Tchau E aí, John, tudo bem? Senhora, será que eu tire a peruca? Quer que eu tire o nariz? É bom que eu tire o coronavírus também, né? A senhora é evangélica? É, é mais ou menos É bom que você tá concentrado em Deus aí, orando, né? Eu vou tirar a peruca pra senhora abrir os olhos, tá? Quando eu contar um, dois, três, a senhora pega e abre e olha, tá bom? Então eu vou tirar a peruca, moço Não precisa tirar, não? Não, pai E aí, John? E com você tá bem, John? Tô sim Então para dessa aí Vocês não vão me dar uma estrela só porque eu sou o palhaço, né? Não vai ser tranquilo Então pode embora Conta uma novidade de vocês pra mim aí Como é que vocês estão lidando aí pra combater o coronavírus? Eu tô dando só de facada nele Quando eu encontro um sangro logo Fora ele debaixo do subaco porque ele morre só sorrindo no coronavírus Vire à direita na rua 155 Depois vire à esquerda na rua 120 Esse LED aqui É lá na esguardo, cara Você vai comprar um rolezinho que tem 5 metros, entendeu? Aí ele tem uma adaptação que você pode botar na energia Ou então colocar no teu carro Então não é na bateria, né? É, ele é na luz, na asfiação do carro Mas ele pode botar na energia também Você pode botar no arredor da tua cama No espelho da dona Maria Se olhar aí Como é que é o nome da senhora? O meu nome tem o nome Daniele Daniele? Meu nome é Mijão Mano, só não Só tá sorrindo Se ela consegue conversar com o senhor fechado Conceito Então vou fazer uma pergunta pra senhora É porque a senhora não gosta de pai Sem preconceito nenhum Pode falar Sem problema nenhum, tá? É, porque assim Quando eu era criança É meio estranho falar Não, não, pode falar Eu vou entender a senhora E talvez eu possa até me ajudar Com palavras, entendeu? É porque muita gente não entende É porque quando eu era criança Eu tava brincando Com o quintal de casa De irmãos e primos Que eu morava com eles E a gente foi brincar E de repente a gente subiu Num lugar mais ou menos alto Porque a gente Era muito alto A gente era criança Aí a gente olhou pro céu E quando a gente olhou pro céu Tinha tipo Aqueles jatinhos que passavam É tipo cortando o céu Sim, sim, sim Aí a gente olhou E quando eu olhei Tipo Eu vi o céu abrindo E um palhaço enorme E eu fiquei com muito medo Até hoje Não tenho medo disso Eu tô entendendo a senhora Eu já tive uma coisa Semelhante a essa Só que foi de uma onça Entende? Nós morávamos em Rondônia E aí o pessoal Ficava contando muito Caso de onça Entendeu? Que era no meio do mato E nisso Tava uma velinha acesa Entendeu? Eu não sei o que que deu Na minha vida Isso aqui passou Como se fosse uma imagem De uma onça Por cima daquele foguinho E eu fiquei com medo Eu não saí de dentro de nada mais Naquele dia E fiquei com medo Um monte de dia Mas eu fiquei com medo Só pra mim mesmo Eu nunca contava Pra as pessoas não Entendeu? Só que eu tô contando Isso pra senhora hoje Porque eu conto Pra as pessoas também E ninguém acredita Quando eu contei Pra amanhã Que eu vi isso aí Ela não acreditou em mim Mas eu vi Passou aquela coisa Na minha frente Mas foi só pra mim Uma ilusão que você Causa na tua cabeça Que a hora que nós Sabemos que é ilusão E se você Não enfrentar Essa sua ilusão Todo tempo Você vai ficar com ela Na tua cabeça Entende? Eu tô entendendo a senhora E consegui entender Outra pessoa já entrou aqui Também E chorava, cara E chorava Eu fiquei constrangido Eu tirei peruca Nariz Só que minha cara Tava pintada Entendeu? Aí eu falando com ela Eu falei Olha senhora Eu tô todo contagi Se a senhora Quer que eu pare o carro Se a senhora Quer que eu faça alguma coisa A senhora Não precisa pagar não É pra senhora Super diferente Desses que a senhora Tem medo Não sou um palhaço Que tô te carregando Pra tua casa Tô conversando com a senhora Não sou aquele Que a senhora ficou com medo Que a senhora nem falou E nem tampouco Rosnou pra senhora Entendeu? Eu já tentei Enfrentar meu medo Da vez que O Patatia O Patatá Veio pra cá Minha irmã Levou meu sobrinho Eu acabei indo Só que aí Eu não sei O palhaço Veio Acho que eu vou falar Pra falar com o meu sobrinho Não sei Pra tirar foto Fazer graça E eu acabei Tendo ataque Quase eu bato Ah foi Olha Agora que nós estamos conversando A senhora não acha que é uma boa oportunidade não? Não Tudo bem Tudo bem Eu só tô perguntando pra senhora É uma coisa que a senhora vai Se fazer enfrentar Claro que a senhora sabe Que é uma coisa Que não é ruim Que tá aqui dentro E a senhora pode se livrar disso Olha O inimigo Ele vai estar sempre usando Aquela coisa que a senhora tem medo Pra poder atacar a senhora Entendeu? Então a gente não pode Mostrar que temos medo De nada aqui nessa terra Eu sou evangélico, tá? Sou da Assembleia de Deus E eu percebi Que a gente só pode se curvar Pra Deus Pra mais ninguém Então Fica a critério, tá bom? Se quiser ligar A qualquer hora A gente pode brincar A senhora tem que enfrentar Esse medo da senhora A senhora tem que parar Entendeu? Porque pode prejudicar a senhora Amanhã Amanhã a senhora pode Ir em algum lugar Que a senhora precisa Muito tá lá E pode ter um palhaço lá E a senhora vai perder De ter a benção Ou receber alguma coisa Lá naquele local Por causa Simplesmente De um medo Que a senhora tem Que pode ser resolvido Olha Eu não tô falando isso Pra comprar a senhora E nem tampouco Pra parar de ter Entendeu? Mas eu acho que é uma realidade O que que a senhora acha? Fala comigo Eu sou o mais feio Sem a peruca Ai minha nossa senhora Mas tá tudo bem Dona Daniela Se bem A gente tá com a cara Eu respeito sim A senhora Eu tava aqui no carro Mas é Eu acho que Talvez com a conversa Que tamo tendo De repente Pode até fazer uma diferença Não agora Mais amanhã Entendeu? Eu sei que a senhora Vai refletir Porque o que a gente Fala agora aqui A gente vai refletir Amanhã E vai lembrar De uma coisa boa Que tá acontecendo hoje Entendeu? Não de uma coisa ruim Que a senhora tá De uma lembrança De uma coisa ruim Na vida da senhora Entendeu? E agora vai ficando O meu aqui De uma coisa boa Tá? Não é não, John? É isso aí Eu não sei A senhora Eu acho que Pra todos os defeitos Eu vou ter acredito Que a senhora Tá gostando da viagem Dá pra ver No rosto da senhora Você é muito simpática Obrigado Obrigado Mas fica o meu conselho Tá, beleza? Enfrente o teu medo E vença ele Não deixa ele te vencer Porque eu já tive medo Um dia De ir pra televisão até Eu achava Que eu ia fazer tudo errado E que o pessoal Eu não ia me aceitar lá Entendeu? E eu perdi até Uma entrevista com isso Aí depois Vem a próxima Um próximo convite Justamente nesse negócio De palhaça aqui Eu trabalhando Falei com minha mulher Falei Rapaz Eu vou ter que ir Ela vai Eu nem dormi de noite Pra você não ter ideia E pintei a cara E fui pegando passageiro E falando E falando Que o que eu ia fazer E o pessoal E aí o pessoal Só me dando força Igual eu tô Falando pra senhora Aqui é a hora Entendeu? Eu cheguei lá Não era nada Do que eu pensava Eu criei Uma coisona Não tem? Aí cheguei lá E aí a mulher Começou a perguntar Aí eu falei Pau Será que foi tão pequenininho Foi tão fácil Será que prestou esse negócio? Aí eles falam Não moço Ficou top Ficou a manchete Mais top do dia Desse jeito Entendeu? Aí mais tarde Saiu no WhatsApp Muita gente Mandando mensagem Eu fui A criar aquela força Fiquei feliz Pelaquilo que eu enfrentei Porque era tudo Muito novo Pra mim Entendeu? Aí depois Saiu aqui de televisão Foi a mesma coisa Falei Desgraça O pessoal ainda queria Filmar lá em casa E minha mulher Não queria deixar Falei Rapaz A gente tem que enfrentar E a gente tem que mostrar O que a gente é Entendeu? O povo não tem que achar O que a gente não é não A gente tem que achar O que a gente é E nisso até deu a hora Eu sei que eu fiquei nervoso Que eu suei Que a maquiagem derreteu Nervoso Tô te falando pra senhora Não tô mentindo Eu tenho até meus vídeos No Youtube A senhora pode caçar lá Depois pra dar uma assistidazinha Talvez pode até ajudar A senhora depois O palhaço motorista Tá escrito no Youtube Tá bom? Aí tem vídeo com passageiros E depois eu posso passar Isso da senhora Que vai pra senhora assistir Se a senhora quiser Tá? Eu acho que vai ser legal A senhora viajando Deu e fechado Primeiro passageiro Eu vou ver Se a senhora não deixando Eu vou guardar esse vídeo Lá em casa É não, John? Seu trabalho desde quando Como motorista? De aplicativo Já tem 10 meses E de palhaço Tem 6 meses A cidade quase toda Me conhece Agora a pouco Eu peguei uma mulher Ela falou Poxa, que bom que foi você Desse jeito Ela falou pra mim Ela se sentiu segura Outro dia Entrou uma menina Aí começou a sorrir Eu falei Mostra por que você tá rindo Tá me achando Que um cara de palhaço É direto aqui, John? Porque é Direto Aí ela Não, moço Eu tô rindo porque Todo o que eu entro Eu entro com medo E o seu é o primeiro Que eu entro sem medo Entendeu? Justamente pelas luzes Que é bem forte, né? Dá pra sentir Como que você Tá de dia Não é não, dona Daniela? A senhora tá aí Me escutando? Ah, então tá beleza Esse é ótimo Eu acho que vou te dar uma selfie Com a senhora Com o olho fechado Pode botar no meu Instagram Pode? Pode Beleza Olha, John Você vai fazer parte também, tá? Eu vou escrever lá A mulher tá aqui Com o olho fechado Porque ela não podia abrir Porque ela tem medo de palhaço Ela nem sabe Por que tirou foto Com o palhaço Meu filho também tá me dizendo Que jogo fechado Hã? A mulher dormiu Dormiu? Foi pro mim Dormindo E tá aqui Meu Deus do céu O que é isso? Então eu fiz bem Pra um menino aí E fiz bem pra dona Daniela também Porque ela tá dormindo E sorrindo A senhora já dormiu sorrindo? Primeira vez na tua vida, né? A senhora pegou melhor motorista Pra trazer em casa Rapaz, não curtiu Ainda tá curtindo a viagem sim A senhora vai me contar isso depois Não vai? Vai sim Ixi, maria Os três também Passando numa velocidade No beco estreito Descendo na contramão Você viu, John? Eu vi Tive o caminhão biquinho Pois é E ele precisava vir Com essa velocidade todinha Então a dona Daniela Ia sentir a partida Dormindo, hein? Eu perguntei Quanto tempo Porque Achei que fosse Se fosse a mais tempo Nos períodos De quando o lançou E chegou E tudo isso Você dava medo Nas pessoas Ah, tá Eu acho que Eu já tenho Mais de seis mil Quase seis mil viagens De Coringa Coringa O paiasco Sei lá Com essa expectativa Não, não Eu Sei lá Eu sei que as coisas Acontecem Na minha vida Muito boa Deus é muito grande Entendeu? Na vida da gente E E tudo que ele faz Ele te dá Permissão pra você fazer É a coisa certa Entende? E depois que eu pintei Minha cara Pra trabalhar aqui Minha vida mudou Eu passei a ter conhecimento Entendeu? E eu nunca recebo As pessoas que Igual a dona Daniela Pô, crítica não Entendeu? E a história Que a senhora contou Aí E o que eu contei Também Já aconteceu comigo Isso aí Só que eu sempre Encarei as coisas Assim Eu não É aqui, né? Não, é Mais atrás Mais atrás Deixa eu manobrar aqui Já te deixo na porta Da tua É essa daqui? Não Se eu não trouxe Alguém aqui Mas Não, não foi aqui Ó Daniela Só vem pra cá Viu John Que nós vamos tirar a foto Tá bom? Ela me largou Sem chance De sorrir agora Dava um pouquinho Pro lado de cá Dona Daniela Aí Prontinho Obrigado E Deu 10 reais 10 reais Rapaz Pior que a senhora tá treinando Pra jiu-jitsu Porque eles lutam com o olho fechado Troca 20 Troca 5 Troca 5 É Tu consegue levar Obrigado Desculpa aí Tá Dona Daniela E você também Viu John Tá ok Minha irmã disse Já pegou Já, né? Sem que ela viu Ela lembrou Legal Não esqueça Do que eu falei Pra senhora Viu Dona Daniela Ele vai ser o último Na vida da senhora Mostra no YouTube Beleza Eu vou botar lá A pedido Pra senhora assistir A viagem Todinha que a senhora teve Tá beleza? Amor Tu pegou a volta Peguei Obrigada Nada Boa noite Vou postar Tá? Obrigado Bom trabalho Obrigado John Tchau Tchau Tchau